A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos continuar a promover a participação na elaboração dos documentos previsionais, orçamento, plano plurianual de investimentos, grandes opções do plano. Vamos manter o orçamento participativo jovem e promover o orçamento participativo global a partir de 2019, inclusive, com a afetação de 1% do valor do orçamento regular. A conclusão da revisão do plano diretor municipal é mesmo uma realidade. Será uma das primeiras grandes concretizações do início deste mandato. A consulta pública, aprovação final e publicação em Diário da República ocorrerão durante o primeiro semestre de 2018. O Conselho de Alcanena, registado como a capital da PEL desde 2012, é um Conselho que se tem afirmado na sua componente económica e empresarial. É um Conselho com empregabilidade. Mas queremos reforçar, queremos valorizar, queremos diversificar as atividades económicas e empresariais. Será criado o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, porta de entrada ao apoio, ao acompanhamento, à promoção da iniciativa empresarial. Queremos motivar e incentivar o investimento, potenciando as ideias de negócio e os apoios existentes. Um Conselho para as 10 freguesias. Continuamos na linha da frente, como sempre estivemos, a defender a reavaliação da reorganização administrativa imposta pelo Governo PSD-CDS ao nosso país e ao nosso Conselho. Importa ter memória nas opções políticas que se fazem, pois as populações não o esquecem. Estabeleceremos os acordos de execução com todas as juntas e uniões de freguesia, com aumentos graduais em cada ano. Continuaremos a valorizar a sua dinâmica no âmbito das suas competências próprias ou delegadas. O desenvolvimento humano e social continuará a ser reforçado, pensando nas pessoas, com as pessoas, para as pessoas, todos os dias. Nem todas as situações sociais podem ser evitadas, mas todas as situações sociais podem ser melhoradas em articulação com a rede social. Há projetos que se destinam aos vários grupos etários, às crianças, aos jovens, aos idosos, às várias realidades sociais, aos desempregados, aos imigrantes, à cidadania, à igualdade de género. São bons projetos, todos serão avaliados e reforçados. Como novo projeto, será lançado o Cabaz Infância, já em 2018, para apoio às crianças de famílias económico e socialmente mais desfavorecidas, até à entrada no pré-escolar. Continuaremos a ter uma grande atenção com projetos para promover o envelhecimento ativo e a educação, a formação, o convívio ao longo da vida. Será lançado o novo projeto cultural, ciclos culturais séniores. A modernização administrativa continuará a merecer a nossa atenção em toda a estrutura orgânica da Câmara Municipal, aproveitando para cumprimentar os dirigentes e trabalhadores aqui presentes, sem os quais seria muito mais difícil o nosso trabalho. Obrigada a todos pela vossa colaboração durante estes dois mandatos e é convosco que também continuo a contar para o próximo mandato. Muito obrigada. Ainda este ano serão instalados e entrarão em funcionamento os espaços do cidadão em cada uma das freguesias e no edifício da Câmara Municipal. Serviços de proximidade e melhores serviços aos cidadãos. Este mandato ficará também muito associado a importantes projetos na área da reabilitação urbana e do saneamento básico. Temos projetos aprovados, candidaturas aprovadas, concursos públicos em desenvolvimento. As obras iniciarão em 2018. Refiro-me à requalificação da Praça Central, com transportes públicos, junto ao Quartel dos Bombeiros Municipais de Alcanena, ali bem próxima desse quartel, à requalificação do Mercado Municipal de Alcanena, à construção do Centro Escolar de Alcanena e até à requalificação do edifício para o novo posto da Guarda Nacional Republicana. Mas também me refiro ao saneamento básico, no Covão de Coelho e no Valalto, e posteriormente no Carvalheiro, na Moita e no Casal Saramago. No final do mandato haverá cobertura total do saneamento básico. Será criado no nosso site um espaço próprio para acompanharem todas as fases em que cada um destes projetos se encontra e a informação mais relevante sobre cada um deles, nomeadamente as informações com impacto nos condicionamentos e alterações no uso dos equipamentos e do espaço público. Será dada continuidade à delimitação das áreas de reabilitação urbana nas cinco freguesias que ainda não têm. Temos a preocupação de reabilitação dos edifícios públicos e dos espaços públicos. Vamos reforçar a reabilitação de imóveis de particulares. Será criado o Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana. Continuaremos também a promover a limpeza e a valorização do espaço público. Precisamos do envolvimento de todos, pois todos também reconhecemos a importância de promover boas práticas, melhores práticas nesta área, o que faremos com mais ações de sensibilização ambiental. Serão valorizadas as áreas de lazer já existentes e criadas novas áreas de lazer, destacando a valorização de toda a área dos depósitos em Alcanena ou o espaço junto ao cureto em Minde. Apostamos na melhoria das acessibilidades, da mobilidade, da segurança rodoviária, da sinalética, na melhoria da rede viária municipal, com a elaboração de planos específicos. Continuaremos a defender a requalificação da Estrada Nacional 361 e a melhoria da circulação do trânsito em Alcanena. Na área da educação daremos continuidade aos projetos em curso, em articulação com o agrupamento de escolas de Alcanena, mas destaco também a elaboração do plano estratégico educativo municipal que avançará já neste período. Projetos da área da juventude, da cultura, do desporto, terão continuidade, procurando que o Conselho continue a afirmar-se nestas áreas, tendo sido já em 2017 distinguido como município do ano na área do desporto. O apoio às associações será mantido, nunca foi posto em causa, mesmo nos anos mais difíceis, cumprimentando também os elementos das associações culturais, desportivas, sociais, aqui presentes. Será reforçado o diálogo e a presença. Temos apoiado as atividades, o funcionamento, a melhoria das suas instalações. Assim continuará a ser de forma gradual e planeada. Destaco os relevados sintéticos da Escola de Futebol do Conselho de Alcanena e do Atlético Clube Espanheirense, ou a melhoria das condições das instalações do Vitório Futebol Clube Mindense, com candidatura já aprovada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e que contará também com o apoio da Câmara Municipal. Não será esquecido o Estádio Municipal de Alcanena. Durante o mandato, ficará totalmente requalificado. Também a este nível, uma obra que considera emblemática do mandato será a Fábrica da Cultura em Minde, para sede das associações culturais. Mas temos outros desafios para concretizar, como as sedes dos ranchos folclóricos de Covão do Coelho ou da Goixaria. Continuaremos a estar presentes na proteção civil. Bombeiros municipais de Alcanena, bombeiros voluntários de Minde, aproveitando para cumprimentar o comandante Adelino Gomes em representação da Liga dos Bombeiros Portugueses. Muito obrigada por vir mais uma vez ao nosso Conselho. É indiscutível a valorização e o apoio dado a esta área, quer em recursos humanos, equipamentos, viaturas e instalações, quer para o reforço na área da prevenção e combate a incêndios, como ao nível da prestação de cuidados de saúde. Em outubro de 2013, fomos contemplados com uma primeira ambulância INEM, um posto de emergência médica. Em 2017, ainda haverá a adjudicação de uma nova ambulância INEM para a substituição da existente. O apoio tem por isso considerado quer os bombeiros municipais de Alcanena, quer os bombeiros voluntários de Minde. A quem agradeço todo o trabalho e dedicação ao longo dos anos, na proteção de pessoas e bens. E em particular, nas pessoas do comandante Jorge Frazão e do comandante dos bombeiros voluntários de Minde, Sérgio Henriques, agradecer em particular o trabalho realizado neste ano que tem sido tão difícil e tão exigente. Uma salva de palmas para todos os bombeiros do nosso país e do nosso Conselho. A valorização do turismo e do nosso património natural, construído e material continuará a ter ações muito concretas para ter maior afirmação, continuando a incentivar também a gastronomia, o artesanato, os produtos locais, os recursos endógenos do nosso Conselho. Deixei para o fim a área do ambiente, porque pretendo destacar como a área que mais me preocupa, que mais nos preocupa, relativamente a todas as restantes áreas. E é público porque preocupa-nos agora e sempre nos preocupou. Temos trabalho feito. Em 2015, a Câmara Municipal assumiu a requalificação da rede de coletores do sistema de Alcanena. Até esse ano, foi um percurso longo e difícil para essa obra ser uma realidade e só foi possível ser realizada em parceria. Tem uma importância imensa que não pode ser desvalorizada. Foi removida uma célula de lamas do nosso Conselho. Foi por isso eliminado um passivo ambiental gravíssimo. Tem sido para todos desagradável, preocupante, incompreensível, inaceitável as últimas ocorrências nos últimos meses, com maior incidência nas últimas semanas. Lamento a politização evidente que ocorreu em plena campanha eleitoral, visando numa primeira fase, claramente, a Câmara Municipal e a sua Presidente. Propondo uma ação inócua, quando todos sabíamos que a Assembleia Municipal extraordinária que era pedida não reunia condições para ser realizada. Quando os edifícios públicos escolhidos para o percurso da vigília foram passar pela sede da União de Freguesias, Alcanena e Vila Moreira e concentrarem-se na Câmara Municipal, quando supostamente o equipamento visado era a etar e o próprio aterro. A situação levou a que eu suspendesse a campanha para prestar esclarecimentos, enquanto Presidente da Câmara em funções, quando pretendia ter uma posição de não tornar um assunto que a todos nos deve unir, como um assunto em que uns estão contra outros, contra os que supostamente estão no poder. Mas que poder? Eu tenho visto, sobretudo, lido, o poder da indignação, é certo, mas também o poder da difamação e o poder da acusação. Mais do que assumir poderes, eu tenho por hábito assumir responsabilidades. Foi o que sempre fiz, é o que continuarei a fazer. Fui sempre uma presença ativa junto de todas as entidades para procurar melhorar o ambiente no nosso Conselho. Nesta área, junto da Áustria, do STIC, da APIC, das empresas ao nível local, mas também junto da GNR, da Saúde ao nível nacional, também, junto da Entidade Reguladora para o Saneamento e Águas Residuais, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Ministério do Ambiente, da Inspeção Geral do Ambiente, e continuarei a ser. Não haverá ninguém que nestes últimos anos mais procurou colaborar para que a melhoria das condições ambientais, para a melhoria das condições de vida. O trabalho feito o comprova. É insuficiente? Não chega? Cá estou para continuar a ter esse grande desígnio. Doa a quem doer. Eu também resido no Conselho. Resido na sede do Conselho. Vivo dentro do problema. Alguém duvida que não me sinto incomodada, preocupada, indignada? Que ninguém duvide que o meu silêncio... Aplausos Que ninguém duvide que o meu silêncio nas redes sociais é a indiferença perante o problema. Entendo que a minha posição deve ser pública e assumida noutros locais e de outra forma. E a comprová-lo, assumo aqui, neste dia, de tomada de posse, que serei eu mesma, enquanto Presidente da Câmara, que assumirei o pelouro do ambiente. A posição da Câmara Municipal tem sido sempre de defesa do ambiente e da qualidade de vida das pessoas. Defendemos a sustentabilidade do território, nas suas vertentes ambiental, social e económica. Considero e consideramos que é compatível. Consideramos que é possível esse equilíbrio. Se alguma situação se tornar incompatível, não tenho dúvidas do lado em que me posiciono, em que nos posicionamos. É do lado da defesa da qualidade de vida, da saúde e das pessoas. Sem isso, tudo o resto é posto em causa. Mas, como já se sabe, é uma área que precisa de conhecimento, de confirmações, de uma ação conjunta, sustentável e ponderada. Acredito que todos têm que estar do lado da solução, mas a reflexão sobre qual é a solução tem que ser feita. E nos sítios certos e de forma correta. Assumo a criação de duas importantes estruturas, porque elas já estão até contempladas no nosso programa de compromissos. A criação de um Conselho Estratégico Municipal, que alia as três áreas, a ambiental, a social e a económica. A criação de um observatório ambiental. Nenhuma das duas terá qualquer pendor político. Terão ambas relevante composição técnica e científica. Será melhorada a informação e a divulgação das ações e dos trabalhos realizados e em curso, através dos meios de comunicação da Câmara Municipal. Está também, em fase de parecer, pela ERSAR, Entidade Reguladora do Saneamento de Águas Residuais, a criação de uma entidade municipal que agrega o abastecimento de água e o saneamento básico no Conselho de Alcanena. Trabalho já iniciado no anterior mandato. Trabalho já r data Trabalho já r data Tron Education Trabalho já r data Trabalho já r data Trabalho já r data Trabalho já estouщё desc Thomas